Música Beleza, o Machine Plays aqui trazendo mais vídeos pra vocês Dessa vez galera, estamos aí no Roblox Estamos no mapa aí, Jailbreak E tô com o GQ né filha, vai ser policial hoje E aí filha, vamos empinar uma pipa ali mano Empinar pipa? É tio, vou soltar uma pipa Beleza Beleza, a coisa aqui é colocar o nosso uniforme Bora Já tô com a minha máscara aqui Deixa eu colocar aqui Camiseta, calça E o meu chapéu ali E sem contar Imagina que o meu chapéu aqui tá furando O meu cabelo tá furando o chapéu Ah beleza E mano, a gente vai ter que ir só na pistolinha Vamos lá então, vamos lá pegar a nossa viatura agora Ó, ó o criminoso, criminoso Vem, vem Oxe Sumiu Bora, bora Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Vai lá, sulera Sulera, sulera Sulera Vamos lá, ó Lá na cidade é onde tem a maior concentração de criminosos, machina Vai lá, sulera aí, vambora Então peraí, 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 ó Que eu sei que aqui é um local de fuga Eu já vou plantar uma armadilha aqui, ó Ué, por que que tem um carro aqui? Ó É, tem um Ah, é pros caras fugirem Ó, já coloquei a armadilha, ó Se o cara passar em alta velocidade aqui, machina, ó Vai furar o pneuzinho dele Beleza E isso daqui normalmente eles usam, ó Pra, como método de fuga aqui, meu parceiro Esse duto aí, ó Pois é, vamos lá pra cidade, ó Passa pro baixo do negócio ali Vou deixar essa armadilha aqui, ó Vai furar todo o pneu dos caras Bora Entra aí, entra aí Sulera Ih, tá sem, tá sem turma aqui no, no meu carro, filho Aí não dá certo, né Ó a placa Como que vai perseguir alguém? E a placa do carro? A, B, C, D, E A, B, C, D, E, F Cê é louco, filho Se você pegar outro carro aí é a continuação do alfabeto Beleza Vambora Vamos lá, tamo quase chegando na cidade já, ó Vai aparecer algum, algum, alguns pontinhos vermelhos aí no seu minimapo, ó Isso daí normalmente é alguma atividade suspeita aí, filho É, pra esquerda É, pra esquerda ele tinha Tinha pra esquerda? Vamos ver lá, ó Pra esquerda tinha Ó, já tem um carrinho aqui que é meio suspeito, hein É parado no meio do nada aqui, na frente da joalheria ainda Ó lá, tem algumas armadilhas ali, ó Alguns métodos de precaução, de segurança, né Acho que tem um ali, ó Aqui, aqui, imagina Ali na frente Vai, vai, vai Bora, bora, bora Ah, você saiu Fugiu, 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 fugiu Vai, 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 vai Vamos, filho, solero Foi reto, ó Ah, ah Eita, mas você tá... Ah, não, esse... Ele passou dentro da água aqui? Não sei Nossa, ele deu... Ele deu fuga, filho Fugiu, nem apareceu, mas também você inventou de sair do carro Ah, eu achei que ele ia ficar parado, ó Eu acho que ele foi lá pro meio da água, filho Vamos procurar mais atividade suspeita aí Vai lá, vai lá Solera aí, solera essa... Essa carroça aí, porque tá devagar esse negócio Vai lá Vai lá, vai lá Vamos ver se a gente acha alguém aí, ó Aqui, 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 ó Lá na frente, ó Vai atirando, já assusta ele Para, filha da mãe Para Nossa, eu acertei em algum lugar ali que ficou vermelho Nossa, o carro dele... Ih, olha o carro dele Tá pulando demais, filho Nossa, eu... Que que é isso? Ele tá cozinhando, tá cozinhando Vai lá, furo o pneu dele, furo o pneu dele Eita, tem avião Para, 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 para Foi Ah, é ladrão de banca esse aqui Peguei, peguei, peguei Ufa Não, não, para de atirar nele Para de atirar nele, não, lá Já tá Tem carro passando na direita Tem carro passando na direita, lá, ó Bora, bora Foi preso, já sumiu Primeiro criminoso foi preso, machinho Tinha acabado de roubar um banco, ó Tem um carro amarelo ali na frente, ó Entra aí Vai, 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 solera Acelera aí, filho, ó Dois, dois, dois Atira, atira no pneu No pneu, no pneu, no pneu Carregando Já era Nossa, o carro dele está muito no trimelinho Já era, porque furou o pneu Ó, filho Tem que perseguir aquele ali, então, ó Ê, beleza Você tá atirando aonde, mano? Eu tô atirando no pneu Pra parar de vez, essa carroça Ah Nossa, você furou o pneu deles mesmo, mano Oxi Calma aí Calma, calma Corre atrás, corre atrás, corre atrás Aê, deu um choque nele, ó Vai pra cadeia, filho Ó o outro ali, machinho O outro ali Bora, bora, bora Vou dar um choque nele Acho que foi Aê, já foi pra cá Nossa, filho Aí, ó Ó, carrinho ali, machinho, ó Nossa, eu acertei alguma coisa com o carro Nossa, o que está? Ó, já levamos aí o quê? Três bandidos de volta pra cadeia aí, ó Acho que foi até mais Uma hora Acho que foram uns quatro já Nossa, os caras devem estar bravos agora, filho Vamos lá, a tele era quente, ó Eu acho que só fugiu um Só fugiu um, foi aquele lá, ó É aquele do carro É que, é tipo assim, a gente teve que fazer uma escolha, né Acelera, acelera que o carro está ali na frente, ó É, bateu Eita, pulou do carro, pulou do carro Atira no pneu, ó Deixa eu dar um choque nele Eita No pneu, no pneu Vamos, sai daí Mãe Eu acho que Ae, tirei, tirei, tirei Ae, mais um preso, machinho Isso aí, faz carinha de triste aí, ó Vai pra cadeia, fi Vambora Vambora, fi Nossa, o... Liga o farol aí Deixa eu acender o farolzinho aqui, ó Amarelo Nossa, ô, não tá passando nada aqui, fi Amarelo Bobeou, ó Bobeou, tá preso Já são uns 5, 6, já Não tem discussão Não tem discussão Bobeou, tá preso, fi Posto de gasolina aqui, ó Vamos lá pra cidade, machinho Vê se você consegue ver alguma atividade aí, ó Eu tô vendo a celular aí Vai pra esquerda, vira pra esquerda ali, ó Tem um helicóptero voando aí, né Já vamos perseguir, ó A gente ia dar suporte pra ele Vamos ver aqui Aqui, 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 ó Ah, no flagrante, fi No flagrante Eita Ah, filha da mãe Ah, mas vai ter que sair Eu acho que tem alguma entrada aqui, ó Vem aqui, vem comigo Deixa eu ver se tem alguma entrada aqui nesse prédio Aqui, ó Tem uma escada, ó Vem comigo, vem comigo Nossa, ele tá saqueando tudo a joalheria aqui, machine Cuidado pra não cair do prédio, hein Ah, pior que tá trancado, véi Vai, vai, vai lá pra baixo Se quiser ir lá pra baixo Eu fico aqui em cima esperando pra ver Tá, fica esperando aí Fiquei daí, pelo menos Ah Caiu Caí, é que eu beijei o chão, fi Eu beijei o chão Olha, olha em volta aí Vamos esperar, vamos esperar que ele vai sair Tem... Ele tem, tipo, uma parada aqui pro prédio verde também Tem que ficar de olho Tá, ele tá ali, ó Segundo andar, ó É, ele vai vir pra cá Vê se já abriu aí Hum Tudo fechado ainda Ué, chegou um Aqui, ó Ai, tá atirando em mim, fi Eita Neutralizei, neutralizei Eu tirei daqui de cima Foi, já Nossa, fi Nossa, minha vida aqui tá só no bagaço, machine É, porque você pulou Deixa eu ver se dá pra abrir essa portinha agora Não dá ainda, fi Aí, ó Abriu, abriu, abriu Tá aqui, tá aqui Vai pulou, vai pulou, pulou Pulou, pulou, pulou Pulou, aí, ó Ah Aí, já deu um choque nele Ah, aí, ó Vai pra cadeia, fi Ai, ai Ó, ó, ó Aqui, aqui, aqui Cuidado, cuidado Ah, não vai sair voando, não Eles tão bravos aqui Vindo atrás de nós, ó Bora, vai atrás, vai atrás, vai atrás Foi Boa, boa, machine É isso Acabou aí, ó, fi Já era, ó Ih, 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 ih Ali, ó, de uma alherinha protegida, ó Isso aí, machine Mano, a gente nasceu pra fazer isso Mas tinha mais ali Não, era Acho que era só esses mesmo, ó Ô, louco Olha, olha, olha Ah, aquele ali já freguei, já, ó Peraí que eu vou dar um choque nele Vou dar um choque nele, ó Nossa Ele caiu, ele caiu Ó, gema ele, ó Gema ele, ó Gema ele Ah, voltei pra cá, fi Já vou colocar o uniforme de novo, ó Aí, ó Neutralizei ele, já Já tô indo, fi Fica me esperando aí na joalheria, ó Eu já tô chegando Tô escutando barulho de helicóptero aqui Tem um helicóptero por aqui do lado Tá ele ali, ó Bora Poxa, a joalheria não é aqui Eu tô aqui na frente Tem carro vindo pra cá Tá errado, mano Eu confundi os lados ali, ó Eu acho que eu tô vindo aqui agora, né É, é, é Entra aqui, entra aqui, entra aqui Entra, entra, entra Olha o helicóptero, olha o helicóptero Entra aí, entra aí, ó Calma, fi Calma, entra aqui Nossa, pior Tem vários ali, ó Ô, ô Ah, não Calma, machinho Calma, calma É amigo, é amigo, fi Caiu, caiu, caiu Helicóptero já era Meu Deus Os caras atirando no helicóptero, é amigo Aqui, ó Suspeito, suspeito Ah, não O que que aconteceu? Eu saí voando aqui Falou, foi Não foi Você é louco Vamos voltar lá pra delegacia, ó Vamos tentar pegar um helicóptero pra nós agora Bora Entra aí Já foi, já Bora, bora Vamos lá Solera, 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 solera Aê Vamos lá Vamos lá, fi Tamo quase chegando na delegacia, ó Ah, essa aqui é outra unidade daquela que nós está abaixo Acho que é a mesma Aí, ó A gente já corta por aqui, ó Já deixa o carro estacionado aqui pro próximo policial que quiser usar, ó Ah, beleza Você viu que eu estaciono bem, né? E agora? A gente vai ter que subir aqui na parte de cima, ó Bora, bora Vamos lá pegar o helicóptero agora? Não sei se der Foi Ficou como passageiro, peraí É na frente, ali o gente drive Vamos lá, vamos lá Vai, vai, entra aí Já foi, já foi Acelera Você consegue atirar aí pela lateral? Eu acho que consigo Consigo Ó, tem um carro amarelo aqui, ó Vamos ver se é algum criminoso, ó Garage É Provavelmente é Ah, peraí, ó Às vezes pode ser um cidadão de bem, ó Tá só comprando um carrinho, ó Nada suspeito por enquanto Policial, policial Até agora nada Tá, vamos lá pra outra região, ó Vamos pra lá Deixa eu ver Nada Tá vendo alguma coisa? Nada Até agora nada Acho que não tem mais nada Você tá ouvindo o tiro? Eu tô ouvindo o tiro, ó Não, não, acho que não é Eu ouvi alguma coisa pra cá Ali, ó Na frente da polícia Nossa Os caras estão todos soltos ali, ó Vai, vai, vai Joga o helicóptero aí, ó Eita Tem que jogar lá dentro, fi Os caras vão fugir Calma, fi A gente tem que ficar mais longe aqui, ó Calma, tem que fugir Você entrou no carro do criminoso, mano Que que é isso? Ô, fi É que eu fui tentar parar ele lá Não dá suporte aqui na delegacia, ó Nossa Aqui, aqui, aqui Tá dentro da delegacia, machine Correndo, mas não vai Aê, foi preso Foi preso Tá dominado aqui, fi Tá dominado Não era Derrubaram mais um Aê, prendi Prendi, prendi Nossa, aí, ó Recuperamos a delegacia agora, fi Aê, prendi